Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, desta segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2018. No ar, para levar a informação, a prestação de serviço, cobrar do poder público o que foi feito, elogiar se foi feito, e se não quiserem fazer também, mostrar o motivo, pelo menos aqui, não fuja da gente, nós vamos descobrir aonde você está. Olha, os assessores aí já começam a pegar o caderninho e vai anotando as reclamações, para depois eu ficar chorando com o meu produtor, dizendo, olha, não é assim, olha, a regra não é dessa forma, a regra poderia, eu não estou nem aí, não estou aí com regra, está entendendo? Quem disse que o seu professor lá na universidade que você se formou é o dono da verdade, aqui eu crio, eu faço completamente diferente do que você aprendeu. É por isso que a gente está aqui, é por isso que dá audiência. Fazer o que todo mundo faz, a coisa realmente não funciona. Brincadeira isso, né? Me ajuda aí no TP, Prodígio? Obrigado. Idosos de São José dos Campos procuraram a nossa produção para fazer uma reclamação. Aliás, isso aí faz, eu chamo isso de estelionato, né? Eles ficam bravos comigo, mas fazer o quê? Vem falar comigo aqui na saída da Band, se não gostou. Essa é a grande verdade. O idoso, aposentado, ele chega numa loja aí da vida, essas famosas aí. Ele passa para dar uma olhada, de repente ele não está nem querendo comprar absolutamente nada. Aí chega o vendedor com uma lábia desgramada, ele está certo, ele não está errado, só que ele está agindo de uma forma a pressionar o idoso. Uma senhora reclamou aqui com toda razão. Ela comprou uma máquina de lavar, forçada, ela não queria comprar, foi só dar uma olhada. Ela pediu para chamar o neto que estava próximo para vir ajudar na negociação. O vendedor impediu que ela fizesse isso e ela acabou comprando por livre e espontânea pressão. E vai ter que pagar R$ 4 mil por essa máquina. Prodijo, você que acompanhou esse caso direito, é isso que eu falei aqui ou eu fugi do que você ouviu aí dessa senhora? Não, Tony, foi preciso, exatamente isso que aconteceu. Os idosos são impedidos de tentarem buscar ajuda para fazer a compra, é oferecido um tipo de plano, um tipo de pagamento. E quando eles recebem os boletos, não é exatamente da forma que eles combinaram. Mas como eles não conhecem o processo, eles acabam tendo que fazer esse pagamento porque eles assinaram a compra. No caso dessa senhora, a máquina de lavar custou R$ 4 mil e ela nem sabia o valor total do aparelho, é isso? Isso, Tony, ela estava fazendo uma pesquisa, essa senhora especificamente, buscando a máquina mais barata que ela pudesse comprar. Ela queria uma de menos de R$ 1 mil porque é o que cabe no orçamento dela. Ela foi enganada, acabou comprando uma máquina de mais de R$ 4 mil, Tony. Isso acontece sempre, Prodijo? Recebemos várias reclamações, principalmente de idosos. E ela chegou a falar com a gente? Falou conosco, Tony, nós temos o depoimento dela. Vamos ouvir, qual o nome dela ou vamos preservar o nome? Ela prefere não dizer o nome, Tony. Tá certo, vamos ouvir. É o seguinte, eu estava fazendo a pesquisa do preço de marco de lavar, aí cheguei em frente de uma loja, aí a moça falou assim, não, senta aqui que eu vou fazer uns planos para a senhora. Eu falei assim, não, mas meu filho vai me ajudar a pagar, então eu tenho que chamá-lo para ele poder... Porque eu não sei fazer essas coisas sozinho. Ela falou assim, não, a gente pode resolver que tudo sem presença. Meu filho tentei por várias vezes, até telefonar, ela não consentiu. Aí eu ainda falei com ela, olha, eu ganho salário mínimo, pago R$ 330 de prestação da casa, sobra R$ 100 e o resto do telefone na gruta, sobra R$ 120 e vem chegar e se me comer. Não, mas a gente dá um jeito aqui, faz o plano mais social. Aí quando ela levou os papéis, depois dela falar bastante comigo, deixa a chama mesmo, quando ela foi lá para dentro com os papéis, eu falei, ah, eu ganhei salário, fiquei despreocupado. Aí quando elas me chamam, eu mandei assinar o papel lá, que foi aprovado. Aí eu falei, ah, mas aprovou salário mínimo, quem ganha salário mínimo? Ah, foi aprovado. Aí quando eu cheguei na minha casa, que eu fui fazer as contas, a máquina saiu por R$ 4 mil. Eu não tenho condição, se sobe R$ 120 para mim comer, aí eu falei, ah, eu vim cancelar a conta, porque minha mãe é idosa, não sabe fazer essas contas de lei. Não, não podemos cancelar. Fui até na defesoria e falei assim, pois é, porque eu fui na loja e assinei. Aí eu estou achando assim, se eu não peguei o produto, eu ficava com o nome sujo, né, eu avisei das minhas condições, que eu, né, e ela não deixou eu chamar meu filho, que ele sabia, ele não ia deixar eu fazer isso, né, assinar. Não deixou, agora eu estou, né, assim, sem saber o que eu faço. Sou muito amiga dela e ela ligou para mim e falou que ia precisar, ela precisa realmente da máquina. Mas aquela máquina, naquela semana ali, valia R$ 1 mil. Aí ela vai apresentar o que ela quer, mostrar o que ela quer, a pessoa... Então ela se acha de ter que comprar aquele produto, entendeu? Aí a menina aproveitou da situação, né, a menina fez de má intenção, já falou, eu vou vender para essa mulher ali. Não tem condições, ela realmente, ela é sozinha aqui em São José, os filhos moram em Linas, não tem condições, ela resolve as coisas dela. Então ela recebe muito pouco, não dá para ela pagar. Uma prestação, ela falou para mim, que dava para pagar nem R$ 100,00. Agora a moça vem com a prestação de R$ 242,00. Ela tem que fazer um acordo, alguma coisa com a loja para reverter isso. Se a máquina, ele recebeu de volta, a loja recebeu de volta. Abre aqui para mim o negócio. Olha, é lamentável isso. Essa história eu já vi todos os dias, eu vejo todos os dias, né, vejo acontecer isso constantemente. E fazer o quê, né? Ela assinou. Eles insistiram. Então, a partir do momento que ela concordou com isso, fica realmente difícil. Falou com a defensoria e... Bom, se for falar com o advogado, qualquer advogado vai falar, não, você pode tudo, vem, deixa a causa com a gente que a gente vai resolver. Se vai resolver mesmo ou não, aí é uma incógnita, né? Mas fica um alerta aí, quando você for, principalmente você aposentado, idoso, for comprar alguma coisa ou entrar numa loja, fica ligeiro com a lábia. Eles são treinados para isso, para vender. E o idoso, já com aquela deficiência, enfim, acaba caindo na lábia do pessoal. A loja, obviamente, força o vendedor, ele tem uma cota, ele tem que vender, mas é julgação o idoso passar por esse problema aí. Dado aqui o recado. Nesta madrugada, em São José dos Campos, criminosos explodiram um caixa eletrônico em um posto de combustível. Isso foi no bairro Palmeiras de São José, zona sul da cidade. Quatro homens chegaram em um carro por volta das cinco horas da manhã e colocaram o explosivo. Detonaram. Por sorte, não pegou fogo no posto, né? Ali, é que o concreto ali é bem grosso, né? Olha só o estado em que ficou. O local ficou totalmente destruído após a explosão. Mas os ladrões não conseguiram alcançar o cofre e fugiram sem levar absolutamente nada. Vão pagar um preço aí também por isso, né? Até o momento, adivinha, ninguém foi preso. E chegar até os indivíduos... É uma questão de tempo. E em determinados casos, agora, muito tempo. Um punhado policial recolhido, né? Quando o gato sai, o rato faz o quê? Eugênio, complete a frase. Faz a festa, Tony. Muito bem, você que tem gato em casa sabe disso. Durante o final de semana, uma equipe do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, em Ronda, na região de Santana, Zona Norte de São José dos Campos, tirou das ruas mais um traficante. O homem de 30 anos já tinha passagem por tráfico de drogas e foi abordado durante uma ronda de rotina, um patrulhamento de rotina. Com ele, foram encontrados quase 6 quilos de maconha e ele tinha saído da cadeia apenas 30 dias. Você acha que esses caras têm conserto? Não tem. O cara vai preso, ele não quer nem saber. Saiu de lá, a primeira coisa que ele faz é procurar uma boca de fumo, pegar um punhado de droga para fazer uns trocados. Então, ele vai ali vender e para fazer um dinheiro, você tem que sair desse ramo. Ou você quer morar na cadeia, né? Cada um escolhe a vida que quer ter. Essa é a grande verdade. Bom, eu preciso falar aqui da solução incrível para você que quer sair das filhas do SUS, você que mora em Caraguatatuba, você que mora em São José dos Campos, dá para você aproveitar. Nós temos aqui a Clínica Médica Consulta do Povo. Fica em São José, mas atende o vale todo. Com médicos excelentes e você vai pagar um preço que cabe realmente no seu bolso. A Clínica Médica Consulta do Povo já está funcionando, viu? Em São José dos Campos, para facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas tudo em um único lugar. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, ecocardiograma e todos os exames laboratoriais. Então não perca tempo, faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br ou prefixo 12, telefone 3904-9060. E atenção, você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato, sem espera nenhuma, principalmente para clínico geral e pediatra. O que você está esperando, hein? Não fica de fora, não. Cuidar da saúde é muito importante, que eu quero você vivendo muitos e muitos anos. Essa empresa eu indico porque confio. Intervalo e a gente já volta.